Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 As fracas condições de surf foram um prato cheio para o surf agressivo e moderno do Potiguar, que foi enfileirando os adversários um a um sem dó nem piedade. Na final, o novo camiseta amarela do Tour derrotou o californiano Colo Rendino, que também se destacou, tendo inclusive desbancado John John Florence na sua volta às competições. Se conseguir manter a regularidade, ele vem com tudo na briga pelo caneco. Mas ainda tem muita onda para passar por baixo dessa ponte. Mas não podemos esquecer dos demais competidores, tanto das meninas quanto dos rapazes. A etapa de abertura do circuito mundial apresentou um novo formato de disputas. Agora, só a primeira rodada não é eliminatória. Dali pra frente, sempre roda alguém. E se Julian Wilson não fez o dever de casa, Filipinho parece também ter começado meio morno. Conseguiu apenas a nona colocação. Já Medina, surfando em condições que estavam longe das suas preferidas, foi até as quartas de final, sendo superado por um inspirado George Smith. O sul-africano, assim como John John Florence, chegou até as semes, assim garantindo bons pontos no ranking. Entre as meninas, o destaque é todo de Caroline Marx. A calouro do ano em 2018, levou a etapa, passando por cima de ninguém menos do que a atual campeã Stephanie Gilmore. E a sempre favorita, Carissa Moore. Se for nesse ritmo, vai ser pedreira em 2019. Sem tempo para respirar, o circo do surf mudou de lugar. Foi pra Bells Beach, segunda parada do ano. A etapa de Bells 2019 teve cara de montanha russa. Começou tranquila, com poucas ondas, mas recebeu uma ondulação que foi chamada até de tempestade dos 50 anos. Quando a calma ainda reinava, foram realizadas até o fechamento da nossa edição oito baterias válidas pela terceira fase masculina e toda a terceira fase feminina. Semana que vem, a gente conta o final dessa história pra vocês. Enquanto isso, a Califórnia se prepara pra divulgar os surfistas mais casca-grossa do mundo, da temporada passada. É o BWA que vem aí. Na próxima quinta-feira, o mundo saberá quem foram considerados os mais atirados surfistas do inverno 2018-2019. O Big Wave Awards, evento que premia as melhores performances e vacas nas ondas grandes, anunciará os vencedores em evento a ser realizado na Praia de Redondo, região de Los Angeles. O Brasil estará muito bem representado na disputa, contando com nomes como Carlos Burle, Lucas Chumbo Chianca, Pedro Calado e Nicole Pacelli. É isso aí galera, o Surfland fica pra conta, mas semana que vem tem mais. Aloha! Estácio, cursos presenciais e à distância. Formou!